Bom dia a todos! Que nos acompanham em nossas redes sociais, confira as principais notícias de logo mais do Informa Alfenas 1ª edição. Ano novo, secretariado novo na Prefeitura de Alfenas. Mudanças são esperadas em algumas áreas. Vendas de materiais escolares apresentam queda diante da pandemia. Eu te convido a nos assistir pelo canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo na nossa página do Facebook e no canal do YouTube da TV Alfenas. Eu te espero logo mais ao meio-dia. Até lá!